Fala galera, beleza? Aqui é Tunes de Demostras, atuante de Jiu-Jitsu Pessoal, nesse vídeo de hoje, antes de tudo, lembrando, se inscreve aqui no canal Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos Beleza? Então pessoal, o tema desse vídeo de hoje É basicamente uma história, esse desafio que aconteceu No Yoki Anjo com o Rickson Gracie, no ano de 1994 Nesse tempo, tinha uma organização Eu não me recordo o nome, mas era uma organização que era lá no Japão E esse Yoki Anjo, ele participava dessa equipe, né? Desse evento de luta livre, MMA, antes do Pride Aí nessa época, ele veio pra academia do Rickson, em Los Angeles Com o intuito de querer desafiar ele pra uma luta nesse evento Mas desde que ele já queria enfrentar o Rickson, desafiar o Rickson, né? Veio ele, se não me engano, um empresário dele de luta também E sei que isso, ele chegou na academia em Los Angeles No Rickson Gracie, nos Estados Unidos E acabou que o Rickson não tava na academia na hora Tava um aluno dele, certo? No final, ó lá Lima Limão, se não me engano E nisso, esse cara de pronto já ligou pro Rickson O Rickson, o Yoki Anjo tá aqui Tá desafiando você Enfim, ele ligou pro Rickson e o Rickson foi pra academia Eu também acho que não explicou muito Só falou que tinha um cara na academia Procurando o Rickson Então o Rickson já foi de pronto na academia Eu acho que nisso, ele jogou verde, né? O Yoki Anjo Achou que ele chega lá, botar a banca E o Rickson ia amarelar e não apareceu Mas pelo contrário, né? O Rickson de pronto já foi lá Chegando na academia O Rickson já deporou alguns repórteres Com o pessoal que nasceu até na aula E nisso, ele já, tipo Ele até falou uma frase, né? Que se a gente lutar por dinheiro Eu bato em você até você vir pra parar E se a gente lutar por honra Eu bato em você até quando eu quiser Até quando eu não quiser Mas eu bato em você, entendeu? Então, pelo que Eu também pesquisei umas fotos Certo, pessoal? Eu vou estar botando aqui do lado Essas fotos E acabou que nisso O Rickson disse Não, vamos lutar um evento Um evento certo Com regras e tudo Mas se eu não me engano O Yoki Anjo Perto dele falou alguma coisa Achei alguma coisa que intimidou o Rickson Tipo desafiando o Rickson, né? Já de pronto Bom, todo mundo saiu da academia Ficou só o Alon O Limão Que tava puxando o treino E se eu não me engano O O O O gerente, não O promotor De luta Já é o que eu falei antes O Yoki Anjo Que foi no Japão com ele E sei que nisso Pelo que conta O Rickson já Já acertou um chute No Yoki Anjo Que é dois Já que é montado Desse virava uns socos Na montada E nesses socos Até acho que quebrou o tempo O Yoki Anjo Quebrou o nariz dele Mas é que o Yoki Anjo Virou de costas de novo E isso começou a socar também O Yoki Anjo Isso é ele nas costas ainda O Yoki Anjo Virou de costas Começou a socar, socar O Yoki Anjo Virou de frente de novo Ele bateu mais Aí depois o Yoki Anjo Virou E ele pegou no estrangulamento Das costas Ele no bota leão Pra quem é do jiu-jitsu Sabe o que é E nisso Ele finalizou Aí Depois disso Ele pediu pros repórter Já por eles virem E Tiraram essa foto aí Pela essa foto Da própria CV Quem ganhou o desafio Não precisou falar Claro que foi o Rickson O Rickson tava Acho que Naquela época Ele era um dos melhores Se não o melhor Naquela época Então Imagina isso aí Depois o Yoki Anjo Mandou uma carta Pro Rickson Se desculpando Dizendo que ele foi influenciado Pelo gerente Dele A desafiar Que ele não queria E sei que Depois que ele mandou Essa carta O Rickson também Mandou um esclarecimento Pra ele Enfim Sei que Isso aí Acho que o Rickson Fez mais pra servir Como exemplo Pra Que quando Outra pessoa Que quando outra pessoa For desafiar ele Pensar duas vezes Porque o cara Realmente era sinistro E é sinistro Até hoje Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Que está essa história Pra vocês aí Do Jiu Jitsu Vocês podem ver Que tem muitas histórias Antigas Que eu posso trazer Pra vocês aqui Se vocês gostarem Beleza Então Esse é o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Lembrando Se inscrever no canal Aí embaixo Minhas redes sociais Também está aí embaixo Meus patrocinadores Do canal Todos os links Estão aqui embaixo também Acessa lá É isso aí galera Tamo junto Até a próxima Osss E aí E aí Tchau 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 Tchau